Acho que o viado de Gassinomia nunca foi tão longe. Acho não, tenho certeza. Parece que a gente está em outro planeta. É tipo, o que a gente está aqui, né? Acho que eu nunca fiz uma coisa tão difícil na minha vida. Esse misto da expedição do cultural, do ecológico, da paisagem, da aventura, aqui tem a fissura de duas placas tectônicas e a gente vai mergulhar entre a América e a Eurásia. Estamos no topo do mundo! Todos os adjetivos de belo, de imponente, de maravilhosa, combinam aqui. Vocês queriam aventura? Então toma! Fjords, mar, montanhas, neve... Criança, né? O preto da areia, o verde da montanha, as pedras, o mar... Esse aqui é um almoço fresco, caribenho? Vê se isso aqui está bom. Olha esse degradê de semanas diferentes de maturação do queijo. Que coisa mais linda! Eu tinha uma imagem da Suíça. Gente, eu vou me acabar nesse lugar. Começa bem, né? Mil cervejarias, eu vou ter que experimentar mil cervejas. O uísque é a temperatura ambiente. Menos dois. A sustentabilidade, a educação... Você vê uma geleira reduzindo metros e metros a cada ano. Não tem como a gente não repensar o nosso impacto no planeta. Pausa, por uma falta de informação minha. Eu não sabia que no Ártico eu tinha tanto mosquito no verão. Tem um mosquito aqui na tela. A gente abre a cabeça, né? Viagem, pra mim, é muito isso. É você abrir pra uma nova cultura, pra você compreender como eles vivem. Aleluia! Olhando aqui, você entende porque é uma das sete maravilhas do mundo moderno. Vocês queriam um bunker? É o que a gente tem hoje. História, conservação, gastronomia. Tem tanta opção que eu não sei nem pra onde começar. Que tal, um sorvete sabor lava? Muchas gracias. Prontos pra partir? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho